Veja só, vamos falar da matéria 3 agora, essa matéria é boa, essa matéria 3 é muito boa. Denarques articula uma casa que servia lá de abrigo para traficantes, e lá encontrando armas, drogas e até dinheiro. Isso aconteceu na coroa do meio. Nosso repórter é foto, tem a foto, mas o delegado fala, não, você não conseguiu. Ah, bota aí a foto, o delegado fala sobre essa apreensão, não é? De uma denúncia contra esse tráfico aí, tá aí, ó, as pessoas vendo aí, não é? Tá aí, ó, e o delegado diz que tem muita coisa a ser apurado, inclusive não conseguiu pegar os traficantes, mas chegou aí, dinheiro, não é? É uma perda muito grande para o traficante quando ele perde dinheiro e a droga. E ele diz que vai chegar nos caras de qualquer jeito. Então, eu quero parabenizar ao delegado e a toda a sua equipe do Denarque, que tem feito um trabalho combatendo as drogas nesse estado. Infelizmente, a droga chega de qualquer jeito, não é? Não é? É, hein? Foi uma denúncia anônima, é claro, que a polícia chegou nessa investigação por uma denúncia anônima. Então, eu espero que chegue nos traficantes. Parabéns ao Denarque. Vamos embora, vamos trabalhar.